Podíamos já ensaiar com ele para fazer a voz off, não? Mas ele não está a fazer, ele já está a fazer. Vamos separar as ações. Ok. Em pleno domingo à tarde, um grupo de cinco jovens convite debaixo do prédio. Birras e garragadas, o último a se juntar ao grupo é o Deus. Depois de cumprimentar todo mundo, ele tenta pegar uma birra, mas é travado por uma mão firme e musculosa. Quem não contribui não bebe. Todo mundo está de acordo. A senhora não serve para beber, dê favor. Deus não responde, que vai sentar um pouco longe do grupo, sem reclamar e com a segurança de quem sabe que no final vai ganhar. Ele observa do outro lado da estrada um maluco à procura de água no contentor do lixo. Jorge! O maluco olha para ele, Deus faz um fixe e o maluco responde e coloca logo os seus rapazes. O maluco também já é dobroso, não é? O maluco? O maluco tem mais computador que todos nós aqui reunidos. Deixa lá diz, Deus, sempre com a tua história. Esse gajo já come no lixo desde que eu cheguei aqui nesse prédio. Tinha dinheiro com ambos. Então, nessa época, mesmo antes de vocês virem morar aqui, esse era pai grande. Todo mundo. Todo mundo aqui conhecia os leitos pretos, jantes com uma da maior de idade. O leitos preto anda por uma estrada à beira-mar. Dentro do leitos está o Jorge, limpo, bem vestido, relógio, carro e fio de ouro no pescoço. A conduzir com apenas com uma mão no volante, a mão da mascota. A rádio toca, uma música ambulada da Alçã. Jorge, acompanha a música. Alô, lutamos, alô, lutamos, alô, lutamos. Algo chama a atenção lá fora do carro, no passeio. Ele trava o carro, põe a porta da guarda, recua a viatura e para o nível de uma moça que andava à beira da estrada, vestida de um calção curto e branco, blusa branca e cabelos pintados em loiro. Jorge, baixo o vidro. Boa noite. A moça abre a porta do carro e entra logo sem ser convidado. Obrigada, moça. Estava me deram da-lhe surpresa. Mas você entra assim, não cresce mais? E tu, Zé? Nunca as metas, não é tão bem, não é tão fácil. Che, moça. Como é que você sabia o meu nome? Estou escutando o meu passe. Che! Meu coração foi distante! Não, nunca mais fez isso, por favor. Foda-me. Isso que vem a tua cara. Não. Foda-me. Mas eu saí de uma festa. Eu não gostei também. Então, te disseram. Só que o meu toque não me manda à distância. Então, pode me deixar em casa um passe-pandante? Não, sem marcas. Vem os destes lados? Sim, contínuo mesmo neste momento. Bira, acabou! Deve sujar com uma bia na mão. E no meio do grupo recebe mais uma bia que ela abre com os dentes e cospa a bolha. Estava aqui no arte. A dama, sou, sou, sou... Beu no dedo. Como é que você... Quero se dar o gordo na birra, enquanto todos em silêncio, aguardam a tomada da história. Comendo dizendo. Estou deixando o carro e quer... Jorge, olha para as pernas da Ana ou para os seios? Ana, tu vieses aqui no estacionamento, tá? Antes de viria mesmo aqui deste... Deito aqui... Acordava sempre com os pés na mão. Nunca era pescador e várias vezes me mandava muito com a mão. E se não a pescar? Sabes pescar? Eu? Nada. Não. Eu sou rato na cidade. Nunca vi peixe fora da grelha. Então, o dia 10 eu disse. Não é complicado. Os peixes são todos os mesmos. Quando tu sabes o que um peixe gosta, sabes o que os outros querem. O segredo está na preparação da isca. Assim que a tiras a isca pode levar, aí já não tens nada a fazer. É só aguardar. Tarde ou cedo, um peixe vai cair no azote. Aí é só pôr na grelha, temperar com molho a tua escola e deixar a brasa consumir e chupar até chupar. Não tens outra música? Não, não. Ouro. Não. Não tens outra música? Não, não. Podre. Olha! Não tem mais pausas, né? Aí tem pausas. Sim. Aí tem pausas. Não tens outra música e eu vou tocar. Não. Sim? Não. Não, ela é que tocava. Ela é a profissão. Ela é a profissão. Ela é a profissão mais atrevida. Sim, ela é a profissão mais atrevida. Está vendo? Pode dar uma ideia. Olha! Está vontade demais. É isso. Vamos lá. Não tens outra música? Não. Não. Olha! Começa a tocar a música. Ana, o banco ou o volume? O rabo tem uma outra coisa já. Ainda tem uma vontade de dançar. Tem uma fala aqui e ainda tem uma vontade de dançar. Ainda tenho vontade de dançar. Não achas que a música está muito alta? Como? O som está alto. Ya, esse é o máximo. Para que você vê esse botão? Ana aperta o botão e abre o teto do carro. Ela fica de pé no banco e tira a cabeça para fora do carro pelo teto. Dançando e cantando, sobre o olhar assustado de Jules, que tenta manter o controle da viatura, apesar da bunda da Ana estar batendo a cara dele. Depois de um tempo, Ana senta novamente no banco e fecha o teto. Ela abaixa o burro do rádio. Sério. Amém. Não é uma coisa de desgosto. A medida em que as coisas foram moderadas no país, elas foram criadas para nós. O desenvolvimento chegou com uma onda, e eu tirou-nos para o outro lado da estrada, e eu não amarei. Para virar no barco. Eu não fui para virar no barco. Eu não fui para a boca sobre o meu bem. A casa para falar das 15 de moço. O silêncio estava-se no carro. O nos pesantes. Infelizmente essas coisas aconteceram. Um telefone toca, um telefone toca na multidão e tomou para a narração de Delcio, o grupo de pessoas a escutar a história aumentou. Assim não dá, todo ano entrou, não põe um gás, não gosto mais. Todo mundo vale abandonar o telefone para interromper a narração. Também tomou com a garganta seca e não tem mais ver. Puto, vai comprar uma grada, quanto isso bebe da minha, Delcio? O jovem eu entregue a sua cerveja ao Delcio e dá mais dinheiro aos jovens dois para ir comprar mais cerveja. Obrigado uma gota, para equipar-te. Ele abre novamente a cerveja com os dentes e cospe a bolha. Apaga até em cor. Queres poder? Essa parte vocês não esquecem, não é? Continuando. Eu perguntei se queres poder. Mas eu sempre sei tão direito. Mas não é tudo dividido. Eu? Senhora, eu dou o meu. Ou achas que só para que o meu pai morrer eu não posso me divertir? Se eu não se alemão para comer, quem sou eu que não posso ser comida? Desculpa te fazer essa pergunta. És puta. Mas porque é que uma mulher que tem desejos sexuais tem que ser prostituta? Não achas que eu possa simplesmente ter gostado de ir se confia a Jorge? Não, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. É que eu não estou habituado a essa franqueza do parto de uma mulher. Depois, tem desobito. Já já está na vida. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Ela vira sua perna para frente na cara do Jorge. Para de uma zona pouco frequentada, o carro com as duas acelas vai mexendo devido à atividade lá dentro. Mas a atividade é o que? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O jovem do Jorge chega ao quadrado cansado de transpirar. Ele junta a sua plateia. Aconteceu o que? O Jorge espera uma boa. De qualquer forma, não tem resultado de pobreza. A plateia já sobrechava de Deus o risco do jovem. O ato foi consumado. O Jorge já botou a camisa e ficou atuando a pentear o cabelo. Gostaste? E se gostei? Ana, tu és uma caixa de surpresas. Um bruxo estás a falar de humor, um bruxo estás a falar de sexo. Para ser sincero, houve momentos que eu fiquei com muito medo de ti. Xuxa! Essa boa é bruxo ou quê? Mulher, comece e fale para o meu homem. Pode apreciar. Pode me orgulhar. Mas não, eu estou te esperando a tua mãe. Eu vou me enxar, vem já. Vai andar para a porta do carro, sai. Não tens que me deixar o teu número. Aí, tu estás a falar porque lá está fora. Não estás no carro. Entrar um trabalho. Se for que é melhor me gerar o pneu. Ela está fora. Não tens que falar mais alto. Tem que falar mesmo mais alto. Tem que falar mesmo mais alto. Vamos criar umas ideias, entende? Acho que você vai ser a minha pequena oficial. Olha, eu trabalho na administração daqui dos Romírios. Se as coisas correrem bem entre nós, você tem que conseguir um terreno mais próximo do mar. O que é que achas? Não há nenhuma resposta do partidário. Ouviste o que eu disse? Ana! Jorge sai do carro, mas não está ninguém lá fora. Ele procura a volta do carro, mas não encontra ninguém. Ele olha no banco de pé. Ana deixou uma bolsa. Quando ele vira a bolsa para tirar o pneu lá dentro. Só sai água. Jorge não sabe o que fazer. Jorge está sentado no restaurante com a temida de ar a prender. Um olhar vazio. Durante aquela semana, Jorge teve azar atrás da azar. Acidentou com o carro. Teve um processo disciplinando o trabalho. O carro dele morreu. Foi assaltado. E o mambo dele já não levantava. Para ele só havia uma responsável. Ah! O carro do Jorge anda pelo bairro da zona da Capilhos. Ele decidiu encontrar a culpada de todos os malos. Jorge foi até o bairro dela. Falou com os moradores. Procurou pelo óbito do seu pescador que acabou de falecer até alguém indicar a casa. Jorge, com a pachadiana na mão, abre o portão da casa que foi indicada. E depara-se com gente a dormir esteiras no quintal. Mamãs a chorarem. Outros a entonarem louvoros. Jorge tenta falar com alguém, mas ninguém responde. Consegue finalmente a atenção de uma senhora mais velha. Desculpa, mamã. Eu sou o amigo da Ana. Me segue, filho. A senhora leva Jorge para dentro da casa. A casa é o meu, porque com as mínimas condições. O sofá da sala está sentado na senhora. A mãe dá com um quadro fotográfico. A parte da foto está virada para ela, impossibilitando saber de quem se trata na foto. A mãe não chora, mas a tristeza é visível no seu rosto. A senhora a um dirige-se à mãe e diz algo do seu ouvido. Pode sentar, filho. Jorge, senta-se. Mãe, qualquer coisa estou lá fora. A mãe não responde. Bom dia, mãe. Eu sou amigo da Ana. Ela esqueceu a pasta do meu carro antes de ontem. Pede a entrega a pasta da mamãe. E a mãe que eu estou lá chorada. Mãe, o que foi? Pode chamar a Ana, por favor? A mãe só chora. A senhora a um volta na sala. O que se passa, mãe? Tia, chama a Ana, por favor. Ai, meu Deus. Mais uma. Tia, eu só vim ter a... Eu só vim ter com a Ana. Chama a Ana, por favor, tia. Meu filho, a Ana morreu faz já uma semana. A mãe continua a chorar. Certo. Tem que ir com a Ana antes de ontem. Há você tudo com a Ana antes de ontem. Brinquem bem. Vamos chamar a Ana, por favor. Só... Só vim. Só anu. Filho, depois do pai morrer, a Ana pegou uma canoa, foi para o mar e nunca mais voltou. O mar nos devolveu o corpo já sem vida e foi enterrado há três dias. A mãe do Marcos entrega o quadro com os olhos e a foto da arma ao lado da próxima. É mentira, cara. É mentira. Não. Chame a Ana. Chame... Chame a Ana! Os olhos ficam estrela e ninguém conseguiu afirmar. Sabem como são essas coisas de tradição? A alma da dama final andava naquela estrada à espera de uma deus do governo para se vingar da morte do pai dela. Até hoje, se você passar pela estrada do Javier, se viz uma dama de branco, não dá boleia. Vais perder um grande aperto, mas pelo menos não vais ficar maluco. Eu sou da mão na última cerveja da dama. É assim que o Jorge virou o Jacob que todos nós conhecemos como maluco. É para a família. Já está tarde. A média é de trabalho para quem tem trabalho. Deus vai se embora e a matizão está bem dispersa, deixando apenas jogo em um, jogo em dois no local. A acima do mundo, em um, em uma vez em uma vez. Não, só deve estar rápido, por favor. Nossa, você também não está a pagar, mas está sempre a reclamar. Não fica a regra. Prende com quem está a perseguir da boca. Pega grátis, os jovens dois levantam a grátis e os dois vão se embora. O maluco aproxima-se do local onde eles estavam e recorre os sacos de lixo para ver se encontra algo lá dentro. Mas ouvindo bem, conseguimos ouvir o maluco aposiciar algumas palavras continuamente. Não brinca, o maluco, o maluco. Alguma dúvida, alguma cena?